Olá, sejam todos bem-vindos ao Ban de Entrevista, Dia Mundial Sem Tabaco. A data é celebrada em 31 de maio e serve como alerta. Todos os anos, várias doenças são diagnosticadas relacionadas ao fumo, incluindo diversos tipos de câncer, como o de pulmão, fígado, estômago, pâncreas e até o colo do útero. Aproximadamente 10% da população brasileira acima de 18 anos é tabagista. A conclusão é, parar de fumar é a forma mais eficiente para prevenir várias doenças. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a oncologista, a doutora Janice Farias. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, viu um assunto tão importante, né? Obrigada a você, Renata, é um prazer. Maravilha. Primeiro, eu queria começar perguntando qual a importância de ter um dia mundial sem tabaco. Nós entendemos que é sempre necessário estar relembrando a sociedade das conquistas que o Brasil obteve nesse combate ao cigarro. E quando a gente coloca uma data específica, a gente tem a oportunidade de falar sobre o tema, falar de tudo que nós já conseguimos e os desafios para o futuro, para combater o tabagismo. É verdade, por exemplo, quem tem a oportunidade de ir à Europa, percebe que é comum as pessoas fumarem em ambientes, inclusive, fechados. Sim. Em restaurantes e tal. E aqui no Brasil a gente avançou muito mesmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses avanços. É, nós podemos ver já do ponto de vista de incidência mesmo. Na década de 70, um terço da população brasileira se declarava como fumante. E aí a gente tem agora os dados mais recentes, falando em torno de 9,5%. Então, um ganho substancial na redução da incidência. A questão dos lugares fechados. A lei começou a ser implementada desde 2011. E isso trouxe um grande ganho no sentido de, até do fumo passivo. Sim. Porque mesmo pessoas que não fumavam, acabavam recebendo essa fumaça e que é tão nociva quanto. Então, em 2011 começou essa lei no Brasil, de que lugares fechados a pessoa não poderia fumar. Outras políticas públicas que foram implementadas também têm relação com o aumento do número de, da quantidade de impostos, do valor do imposto sobre o cigarro. Isso também impacta no valor final do maço do cigarro. Isso diminui o uso também do cigarro. A educação, tanto a educação na própria mídia. A gente teve uma redução grande do incentivo ao cigarro em filmes. A gente está até proibida aquelas propagandas também. Não teve uma proibição de propagandas? Exato, é. Porque as propagandas, elas, ironicamente, associavam, lá no começo, né? Associavam fumo a pessoas que praticavam esportes, né? A pessoas que eram, enfim, que eram saudáveis. Não que não sejam, mas a gente vai falar dos malefícios do cigarro. E também, agora uma coisa que eu percebo. Por exemplo, quando a indústria tabagista veio, ela foi muito atuante no cinema, sobretudo, né? Sim. Então, as mulheres, era como se fosse uma beleza, um charme fumar, né? Só que, olhando hoje em dia alguns filmes, eu percebo que isso também está muito presente. É. A gente saiu de uma curva, né? Onde era excelente fumar, os mocinhos fumavam. Depois a gente foi, os vilões começaram a ser aqueles que fumavam, né? Hoje a gente tem que combater isso, porque os jovens estão tendo uma exposição muito grande, principalmente relacionados ao cigarro eletrônico. Então, o perfil anterior, né? Daquele indivíduo que fumava na década de 70, de 80, hoje a gente não tem mais isso. Mas o cigarro eletrônico é algo atrativo para o público jovem. E a gente tem que trabalhar com medidas para reduzir isso. Porque, é isso que você falou, ele vem com uma atração, ele vem com um sabor, ele vem muitas vezes até com um camuflado, um charme ali, que, enfim. A gente sabe que não tem mais, que isso também é estrategicamente elaborado, mas que faz muito mal também, né? Sim. O que nós sabemos é que ele não é padronizado. Então, a gente não tem uma clareza completa das substâncias que tem ali existentes. Mas, uma das principais é a nicotina. E é a nicotina que é responsável por viciar o indivíduo. Então, o jovem, a criança, eles estão mais aptos a novos vícios. Hoje a gente vê, quando a gente vai fazer esse trabalho em escolas, de falar sobre o cigarro. Hoje ainda é uma parcela da população que está muito disponível. Porque eles entendem que o cigarro é uma forma de se autoafirmar diante do seu grupo. Transgredir, talvez. É, de amadurecer. Então, nós entendemos isso e a indústria do tabaco entende mais ainda. O cigarro eletrônico, ele tem uma porção relacionada à nicotina, pode ter formaldeído, outras substâncias químicas também. Tem um saborizador, então, tem de menta, de vários tipos, justamente para tentar abraçar aí esse público, que é um público muito apto, né? A se viciar, infelizmente. E tem estudos que dizem também que, além do cigarro eletrônico ser maléfico e que vem de uma maneira disfarçada, ele também ajuda as pessoas. Há um estudo que diz, você que vai me ajudar nisso, de que a probabilidade da pessoa ir para o cigarro considerado normal, digamos, também é grande, né? Sim, sim. Inicialmente, a gente tinha essa questão de que o cigarro eletrônico poderia ser um aliado a combater o tabagismo. Mas o que nós observamos, na prática, é que esse fundamento, ele não se aplica. A maior parte das pessoas que começam com o cigarro comum não vai conseguir deixar de fumar ao migrar para o cigarro eletrônico, tá? Ou vape, né? Justamente por conta disso, a gente não tem uma padronização das substâncias que estão ali, sabe? Então, esse conceito de usar o cigarro eletrônico para parar de fumar não é um conceito aceito atualmente. Então, assim, fico alerta para os jovens, né? Que acham que está tudo bem fumar esse vape, esse cigarro eletrônico. Não. Tem nicotina, né? A nicotina, ela causa dependência e também causa vários malefícios ao próprio organismo. Sim, nós temos uma doença que foi atualmente descrita, que a sigla é EVALI. Essa doença é uma doença que acomete indivíduos jovens que fumam cigarro eletrônico. Você imagina, são pessoas que tiveram que ser internadas na UTI, entubadas. Então, para você ter necessidade de entubar um paciente jovem é muito difícil, certo? Sim. Então, ela causa uma injúria pulmonar aguda, rapidamente no pulmão, pode levar a falta de ar, insuficiência respiratória, náuseas, dor abdominal. Tem vários casos descritos na literatura e a frequência dela vem aumentando justamente na associação com o cigarro eletrônico. Então, é algo que a gente tem que divulgar também, não só o câncer, né? Mas todas as outras doenças que podem estar associadas ao cigarro. É importante comentar também para os mais jovens sobre as outras consequências de fumar. Então, o envelhecimento da pele, a dificuldade da higiene da boca, higiene oral, também a redução da fertilidade e alguma relação também com a questão da impotência entre os homens. Então, todas essas características estão relacionadas ao cigarro e é importante que a população saiba. Com certeza, porque ainda existe um desconhecimento, né? Então, a gente está falando aqui para as pessoas que ainda não são fumantes ou que, enfim, estão fumando esse cigarro que é moda, é moda mesmo, agora entre os jovens. Então, fica um importante alerta e, assim, não é qualquer pessoa que está falando, é uma médica, uma oncologista que estuda sobre o assunto. Porque hoje, doutora, a gente vê muita superficialidade nas falas, né? Sobretudo nas redes sociais, né? Sim. E até fake news também. Sim. Então, é muito importante a gente trazer, e esse é o papel do jornalismo, né? Jornalista e do jornalismo, trazer quem entende do assunto para falar com propriedade. É, como eu tinha citado para você, para mim, dentro da oncologia, nós temos poucas oportunidades até de falar a respeito do cigarro, porque nós já vemos o caminho final ali daquele paciente, daquele indivíduo que se arrepende dos anos de fumo. Então, é importante que essa informação chegue antes, antes da doença. É importante que o paciente pare de fumar antes da doença, para a gente poder reduzir toda essa cadeia de eventos aí que traz tanto prejuízo para a saúde da população. Com certeza. A gente sabe que não é fácil, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre estratégias, possíveis estratégias, para quem está tentando parar de fumar. Que eu acho que, assim, todo mundo que está fumando, claro que tem ali um prazer, se não tivesse o prazer, não teria o vício, né? E não teria a continuidade, mas eu sei que muitas pessoas se esforçam e tem caminhos para isso. Então, agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí que a gente te espera. Estamos de volta com o Banjo de Entrevista, hoje falando sobre o mês de combate ao fumo. E a nossa entrevistada é a médica-oncologista, a doutora Janice Farias. Doutora, é claro que é muito importante a sociedade entender e não demonizar, enfim, criticar mesmo essa pessoa que fuma, porque a gente sabe que muitas vezes ali há uma luta muito grande para tentar largar um vício. E é um vício muito sério. Tem pessoas também, não sei se é verdade, que dizem que o vício da nicotina, e eu não entendo muito bem disso, mas que às vezes é pior até do que você largar, é mais difícil até do que você largar a própria cocaína, né? De tão sério que é esse vício. Sim, é importante. Hoje houve uma mudança, até da ponto de vista médico também, de entendimento sobre o vício do cigarro. Nós entendemos hoje que realmente é uma doença, tá? Ele tem CID, então tem um Código Internacional de Doença. Isso eu não sabia. Como tal, em sendo uma doença, requer um tratamento específico. Então, o primeiro passo sempre é o paciente querer parar, né? O indivíduo querer parar de fumar. Mas, tratando de uma doença, nós precisamos de um tratamento específico. Antigamente a gente tinha, né? Ah, basta você querer, você... Tenha força de vontade. Você é fraco. É um pouco parecido com depressão, né? Sim, sim. Porque, às vezes, as pessoas não entendem. Quando você não está dentro, não que eu fume, mas eu tenho muita empatia, assim. E quando você não está dentro, né? Você não consegue perceber, você não consegue ter a dimensão daquela dificuldade. Então, quem não tem depressão, às vezes, olha como mimimi. E não, é uma doença que precisa ser tratada como tal. Exato. Em comparação com a cocaína, o vício da cocaína, nós temos uma rápida absorção do sistema nervoso central da nicotina. Em cerca de 9 a 10 segundos, ela já começa a fazer efeito. E traz o prazer. Exato. Exato. Assim como a cocaína também, rapidamente. Tá. Então, são características que levam ao abuso mais rápido da substância. E também levam, posteriormente, a uma abstinência, que torna difícil também o tratamento. A gente sabe que a vida não é fácil para ninguém e que a gente busca, procura válvulas de escape, enfim, algumas coisas que nos dão prazer. Mas o interessante é a gente tentar buscar prazer naquilo que nos faz bem, né? E aí, com relação à questão do tabagismo, como é que seria um tratamento para que a pessoa pare de fumar? Primeiro, isso é essencial o que você falou. A pessoa precisa querer parar de fumar, né? Ter consciência de que aquilo é prazeroso, sim, deve ser prazeroso, mas que aquilo está afetando de uma forma que a gente não consegue nem ter a dimensão, né? Todo o organismo, porque no começo nós falávamos aqui, muitas vezes tinha associação e tem uma associação direta com o câncer do pulmão, mas, na verdade, você está intoxicando o seu organismo todo, né? Isso. O tratamento hoje, ele é dividido em duas vertentes. A parte comportamental, é muito importante, e a parte medicamentosa. Então, as dicas que a gente sugere pra quem está assistindo a gente e queira parar de fumar, estão relacionadas, primeiramente, a marcar uma data, sabe? Então, a pessoa fica, mas eu não vou conseguir, é difícil, eu vou esperar ter uma vida menos estressada, eu vou esperar acabar o meu curso, eu vou esperar alguma coisa adiante. E a verdade, como você bem citou, é que a vida é estressante, né? Então, a gente não tem um intervalo livre. Então, dessa forma, a gente sugere, marque uma data, tá? Marcar uma data pra você parar de fumar. De acordo com a carga de tabagismo que você tem, o número de cigarros que você consome, às vezes você consegue, nessa primeira data, já abandonar, parar de fumar, não fumar nenhum cigarro. Mas, aqueles pacientes que fumam muito, mais de um maço por dia, geralmente, devem conseguir em duas semanas. Vão reduzindo, cada dia reduzindo um ou dois cigarros, até em duas semanas parar realmente de fumar, tá? Uma outra questão é, quando você acorda, os primeiros 30 minutos ao acordar, não fume. A gente tem alguns estudos mostrando que o primeiro cigarro da manhã é o que aumenta muito a questão do vício da dependência. Então, quanto mais você postergar esse primeiro cigarro, melhor vai ser para abandonar o tabagismo de uma forma mais adequada. E, em relação aos gatilhos, como você citou também, você dificilmente fuma sem ter alguma coisa relacionada. Então, é a pessoa que fuma quando vai tomar um cafezinho, ou ela fuma à noite... Quando está bebendo, alguma bebida alcoólica também. Uma bebida alcoólica, né? Então, existem gatilhos associados ao hábito do cigarro e é preciso que cada pessoa veja qual é o seu próprio gatilho e busque eliminá-los. O que eu converso muito no consultório é de a gente tentar abandonar um hábito, trocando ele por um outro mais saudável. Então, uma das questões também é associar a uma atividade física. Nós sabemos que a atividade física melhora a saúde de uma forma completa e é também uma fonte de prazer. Sim. Então, você estaria trocando um hábito de cigarro que dá algum prazer, obviamente, por um outro que é um hábito muito mais saudável. Sim. E assim, tem muitas pessoas que tentam parar de fumar, às vezes conseguem por um período e daqui a pouco vem algum gatilho, como você falou, né? A perda de alguém, enfim, várias coisas, né? Todos nós passamos por dificuldades. E aí volta. Mas o importante é não desistir, né? Ah, eu já parei, eu já tentei parar cinco vezes, seis vezes, dez vezes. Não importa, né? O importante é o hoje e é o recomeçar, né? Sim. Em relação a isso, é importante a gente frisar a questão do acompanhamento, tá? Uma coisa que a gente vê muito é, eu vou parar de fumar e não vou contar pra ninguém. Porque se eu não conseguir... Vão ter fiscais ali pra me cobrar. Exato. Se eu não conseguir, vão achar que eu sou fraco, alguma coisa nesse sentido. Existe isso. E isso vai na contramão do que a gente preconiza. Você tem que avisar pra todo mundo. Avisar pra família, avisar pros seus amigos, você tem que ter rede de apoio. Legal. Tá? Então, buscar a ajuda da família, buscar ajuda médica, reduz a possibilidade de recaídas. Que é o assunto, né? Então, na hora que você tem esse apoio familiar, um apoio médico de grupos, hoje em dia nós temos aplicativos, tá? Que o indivíduo pode se cadastrar ali. E aí são vários grupos e o celular fica te ajudando ali a manter a persistência pra que não ocorram recaídas no futuro. Maravilha. Perfeito. Importantes dicas. E só pra finalizar, existem medicamentos, então, né? Que a pessoa também pode tomar pra... É o quê? Seria um ansiolítico? Ou seria... Sim, são medicamentos que reduzem a ansiedade, eliminando esse componente da dependência. São prescritos pelo médico. Nós temos, inclusive, nas unidades básicas de saúde, vários grupos que oferecem tanto o tratamento cognitivo, comportamental, com a ajuda de psicólogos, quanto o tratamento medicamentoso, quando bem indicado. Além disso, nós temos também os adesivos de nicotina, as gomas, as balas de nicotina, o volume, ele é estimado a partir de quanto que o indivíduo fuma no dia a dia, tá? Então, é uma conjunção de fatores ali pra que o paciente consiga parar de fumar e que não tenha recaídas no futuro. Perfeito. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. A gente te espera. Estamos de volta com o Bande Entrevista, hoje falando sobre o mês de combate ao fumo. Nossa entrevistada é a médica oncologista, doutora Janice Farias. Doutora, é aquilo que a senhora falou no começo. Você já atende pessoas que estão com câncer, né? E pessoas que, como o nosso foco é o fumo, pessoas que contraíram a doença em consequência do cigarro. Como é que é, assim, essa sensação, seja pra você como profissional, seja pra pessoa mesmo, né? Saber que, de certa forma, eu não gosto muito dessa palavra, mas ela teve uma certa responsabilidade, né? Diante da doença. Arrependimento. É isso. A maior parte das pessoas realmente se arrepende dos anos, das décadas perdidas ali com o cigarro. Você sabe que a oncologia mudou muito, os tratamentos, as respostas ao tratamento melhoraram muito. Mas nós sabemos que existe uma parcela ainda de pacientes que vão ter doenças incuráveis. Então, quando você vê esse sentimento no paciente, é muito ruim. Sim. Então, é legal até a gente discutir sobre isso, né? É o mesmo sentimento que o paciente que infartou tem. O mesmo sentimento que aquele paciente que tem um acidente vascular cerebral, às vezes, tem. Então, quando a gente fala em prevenção dessas doenças, é porque nós não queremos que chegue a esse momento. Você imagina a quantidade de dinheiro investido das políticas públicas para o tratamento versus o quanto você poderia economizar na prevenção. Com certeza. Certo? E não só de câncer, mas nas doenças pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, que está altamente relacionada ao cigarro. Então, hoje nós falamos muito de uma jornada do paciente e nós queremos atuar nessa fase inicial, na redução dos fatores de risco, na prevenção primária, para que ele não chegue a ter esses eventos que levam e aumentam tanto a morbo e mortalidade. Uma pessoa que fumou durante um determinado tempo e ela para de fumar, os malefícios já causados ao pulmão, é possível você retroagir nesses malefícios? Ou seja, o pulmão, ele consegue se renovar uma vez que a pessoa pare de fumar e que já causou algum dano? Sim, a melhora no corpo do paciente é visível e ela, na verdade, começa rapidamente. Nas primeiras horas, sem fumar, você já reduz a pressão arterial, já reduz a frequência cardíaca, o batimento já volta ao normal. 24 horas depois, o paladar e o olfato melhoram. É muito comum a gente ver o paciente que fuma, que não comia certas coisas ou não gostava de alguns... Não sabia o sabor, né? Exato, e aí deixou de fumar, nossa, eu adoro o suco de... Então, mostrando claramente essa associação prejudicial do cigarro nas papilas gustativas e no olfato. Ao longo do tempo, com um mês, você já percebe uma melhora no padrão de função pulmonar. Então, é aquele paciente que queria... Eu já tive um paciente que queria fazer uma dessas corridas... Maratonas. Maratonas, queria alcançar nível. E foi abandonando o cigarro que ele conseguiu alcançar um nível específico. Com um mês, você já consegue. Em relação à enfisema pulmonar também, a gente tem uma redução. Com um ano, sem fumar, a gente pode reduzir em até 50% o risco de infarto agudo do miocárdio. Olha isso. E com as décadas passando, mais de 10 anos, você também começa a reduzir também vários riscos de câncer, que já é mais lá adiante, né? Então, veja, toda a cadeia de eventos que você reduz ao abandonar o cigarro. Como a gente disse, o câncer de pulmão, ele está... Não sei se eu poderia dizer que está diretamente ligado, apesar de que tem pessoas que têm câncer de pulmão e não fumam. Talvez sejam raras. Mas existe um exame que consegue prevenir o câncer de pulmão, é isso? Então, esse é um assunto relativamente recente dentro da literatura médica. É importante frisar que o mais importante é parar de fumar. Todo o exame, toda a consulta, toda a técnica associada à identificação de um câncer, cai por terra se o indivíduo não para de fumar. É verdade. Isso é importante. Por outro lado, recentemente, a tomografia de tórax de baixa dosagem é um exame que vem sendo executado. E é um tipo específico de tomografia que tem baixa radiação. Ele é realizado uma vez por ano em alguns pacientes tabagistas específicos. Quem são? São aqueles indivíduos que têm uma alta carga tabágica entre 50 e 80 anos e que fumam ou que pararam de fumar há menos de 15 anos. Então, é necessário que o paciente vá ao seu médico, converse a respeito desse exame de prevenção. Mas que o paciente também tenha a ciência de que esse exame sozinho não vai fazer, reduzir o risco de ele ter um câncer. Na verdade, só vai dar o diagnóstico precoce. Então, os melhores resultados foram observados na associação entre o exame e a tomografia de tórax de baixa dosagem e o combate ao cigarro. Então, a gente está aqui fazendo esse alerta primeiro para que a pessoa que não entrou ainda, que não fume, não comece, não inicie, não ache que aquilo vai ser uma válvula de escape. Pode até ser, mas os malefícios são muito grandes, né doutora? Sim. O último inquérito do Inca mostrou que a idade média de início do cigarro no Brasil é de 16 anos. Nossa. Veja só, então como é precoce. Sim, muito. Então, 16 anos, você imagina, com 36 anos o indivíduo já vai ter 20 anos de cigarro. Então, esse primeiro contato com o cigarro é importante que a gente previna nessa parcela da população. E aqui vai a nossa solidariedade para as pessoas que estão tentando parar de fumar, a nossa força e assim, a gente não tem ideia da força que a gente tem dentro da gente, né doutora? Sim, sim. Eu acredito muito nisso. Eu acho que você tem que ter determinação, tá? Você tem que vislumbrar uma vida mais saudável. O cigarro, sozinho, ele é responsável por a maior parte dos tumores. Nós estamos falando aqui de prevenção, né? Então, ele geralmente está associado também ao álcool, o que também aumenta o risco de doença cardiovascular e de doença neoplásica. Então, buscar dentro de si uma força, uma determinação, montar uma data, um calendário para que você realmente consiga parar de fumar é a nossa dica. Perfeito. E assim, como a doutora explicou aqui, hoje já é considerada uma doença e toda doença precisa de uma ajuda de um profissional. Então, busca o profissional e por mais, tem muita gente que não tem condições financeiras, né? De pagar por um médico específico, mas na rede pública existem vários programas que ajudam também essas pessoas, né? Sim, os grupos de controle do tabagismo são atuantes, a UBS disponibiliza isso, o paciente tem que pedir para o médico e ele vai ser encaminhado. Esses grupos têm tanto o tratamento cognitivo, com acompanhamento de psicólogos, tanto o tratamento medicamentoso, com a nicotina, os adesivos, a bupropiona. Então, tem toda uma rede aí de apoio para que a gente consiga vencer o vício. É isso, né? Tomara que cada vez mais você receba menos pacientes. Sim, sim. Porque é muito triste, né? Também. E você sabe que a minha área de atuação também está dentro do câncer de pulmão. Então, nós temos observado que relacionado também a outros tipos de tumor, como em outros tipos de tumor, quanto mais precoce você dá diagnóstico... Sim, isso é importante. ...melhor vai ser a resposta ao tratamento e melhor a sobrevida do paciente, né? Então, atuar nesse combate ao cigarro melhora a saúde como um todo. E o nosso objetivo dentro da medicina é melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde dos pacientes. Então, eu acho que eu não vejo divergência nesse pensamento, sabe? Sim. Todos os caminhos dentro do combate ao cigarro mostram que quando você abandona, a cada ano que passa, você vai ganhando em saúde. Então, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena mesmo. E, assim, e essa pessoa, enquanto ela está ali no processo que ainda não conseguiu largar ou, enfim, não quer largar, ela precisa ter um monitoramento ainda maior, né? Com relação à saúde, né? Sim. Geralmente, as consultas, os acompanhamentos são semanais no início, tá? É, após os três, quatro meses após abandonar o cigarro, vai ficando, vai reduzindo a chance de recaída, tá? Então, nós aproveitamos para fazer já um check-up nas outras questões de saúde, né? E para fazer uma melhora completa ali do quadro de saúde do paciente. É isso. Força para quem está tentando parar de fumar. Se realmente você quiser, você tem vários instrumentos aí, né? Para te ajudar nessa jornada. E se você ainda não fuma, pelo amor de Deus, não inicie, porque realmente, como a gente disse aqui, você está intoxicando, né? Todo o seu organismo. Eu agradeço demais a sua participação, os seus esclarecimentos. Tomara que muitas pessoas escutem essa entrevista e que toquem o coração das pessoas. Obrigada, Renata. Eu que agradeço. Eu gostaria de deixar um apelo para as famílias. Fiquem atentos aos seus jovens, aos seus adolescentes. São uma parcela da população onde o cigarro está crescendo no Brasil. Conversem sobre, indiquem textos, mostrem vivências. É importante a gente não perder o foco. O Brasil hoje é um exemplo mundial no combate ao tabagismo e a gente não pode deixar que essas gerações mais novas percam todo o trabalho que veio sendo feito ao longo das décadas. É verdade. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada a você. E o Banjo Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. A gente se vê sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.